Tem esse mel em você que eu não entendo Mas que me faz querer te ver, eu não compreendo Pego meu celular e abro o Instagram Só pra poder contemplar você logo pela manhã Preciso te encontrar só pra te dizer Como eu gosto de te ver 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 E de mochila nas costas Caminho mero mortal Pelas cachoeiras em costas Do meu país Portugal Sonho em duas cores Em verde e amarelo Com abelhas e suas flores que fazem esse seu mel Preciso te encontrar Só pra te dizer Como eu gosto de te ver Como eu gosto de te ver Como eu gosto de te ver E aí 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 Preciso te encontrar Só pra te dizer Como eu gosto de te ver 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 Obrigado.